Olha quem está aqui Oi Fredinho, tudo bem? Tudo bem Uma saudade incrível Bateu Cadê papai? Papai fugiu Papai fugiu Ele sempre encontra ele Nos evento do teatro municipal Como você está? Eu estou bem, Eduardo Jim, graças a Deus Dois anos sem ver esse cara Dois anos é foda Pra quem se via todo dia, dois anos é uma eternidade Você ficou cabeludíssimo E eu estou cada vez mais caresta Você está criado, mas eu arrumo o doutor João Dr. João Carlos Pereira Gênio da Do robô Vai tirar cabelo da onde? Ah, da Popote Não, não tira do Popote não É só daqui Você tem a área doadora muito rica Boa Então galera, hoje Se você quiser ser doador também Hoje o Edu no central da Copa E eu tenho um personagem que me inventaram de um dia pro outro Estamos matando saudade aqui É isso aí, valeu